Eu, 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 Edson Funk Oh, 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 brabo Na favela geral já sabe que tu é uma safa Fortalece pros amigos e gosta de balama Vai, vai, vai se mamar direitinho de um jeito muito legal Vai, vai, vai ganhar um passe livre de poder mamar geral Daviado é safada, sua boca não é comum É igual coração de mãe e sempre cabi mais um Os amigos já tá envolvido e já convocou geral Tá envolvido? Tá legal Tá envolvido? Tá legal Vem, vem, vai mamar geral Vai mamar geral Vai mamar o gerente, o patrão e o general Vai, vai, vai mamar geral Vai, vai, vai mamar geral Vai, vai, vai o gerente, o patrão e o general Tá envolvido? Tá legal Tá envolvido? Tá legal Vem, vem, vai mamar geral Vai, vai, vai mamar geral Vai, vai, vai o gerente, o patrão e o general Vai mamar geral, vai mamar geral Vai mamar gerente, o patrão e o general Vai mamar gerente, o patrão e o general Na favela geral já sabe que tu é uma safada Tu fortalece pros amigos que gostam de balama Vai se mamar direitinho de um jeito muito legal Vai ganhar um passe livre de poder mamar geral Davi, tu é safada, tua boca não é comum É igual coração de mãe e sempre Gabi mais um Os amigos já tá envolvido e já convocou geral Tá envolvido? Tá legal Tá envolvido? Tá legal Vem, vem, vai mamar geral Vai mamar geral Vai mamar o gerente, o patrão e o general Vai mamar geral Vai mamar geral Vai mamar gerente, o patrão e o general Vai mamar geral 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 Toma, 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 Toma